Entrevista com Oswaldo, jogador do Esporte Clube Vitória. Rinaldo Oliveira, da Transamérica. Oswaldo, depois da eliminação no Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, no primeiro trimestre e 37 dias de uma intertemporada, o que você acredita que mudou do início do ano até essa estreia na Série B? Eu acho que a gente teve um ótimo tempo para poder trabalhar, aquelas coisas que a gente poderia melhorar. As duas primeiras semanas, com dois períodos, a gente fez muito trabalho específico de força com o nosso preparador físico. Mais para frente, com a chegada dos novos jogadores, o Léo começou a implantar mais a parte tática, mas acho que a gente melhorou muito também no aspecto físico, na questão da força mesmo. Eu acho que a gente se torna muito forte quando fica também bem preparado, tanto taticamente como fisicamente, e a gente chegou bem para esse jogo, confiante, sabendo que ia enfrentar uma grande equipe, mas a gente conseguiu se comportar muito bem e sair com uma vitória importante na estreia. Esse seu gol, Oswaldo, foi muito elogiado, Você perdeu as contas de quantas vezes viu o gol? Enfim, muita gente falou com você? Geralmente, pós-jogo, a adrenalina é muito grande e, assim, geralmente a gente costuma dormir muito tarde, né? E depois de um gol como aquele, um golaço, realmente eu vi várias vezes o jogo. Eu costumo sempre, quando chego em casa, eu costumo rever o jogo, né? Ver aquilo que a gente pode melhorar. E, assim, cara, graças a Deus eu consegui fazer um belo gol. O mais importante é ter saído com a vitória. Ver o apoio do nosso torcedor é importante também, né? Ver que o torcedor voltou a acreditar na equipe. Você vê aí os sócios aumentando a cada dia. Então, para um clube é muito importante. Como eu costumo dizer, o torcedor é que mantém o clube de pé e o torcedor realmente tem sido e vai ser muito importante na nossa caminhada. A plástica do gol, né? O gol bonito marca a carreira de qualquer atleta. Eu estava levantando alguns gols seus, como a bicicleta no clássico, né? Fortaleza-Ceará, Cavadinho nos tempos de São Paulo, se não me engano, contra o Tigre. Esse gol do Vitória entra para essa lista seleta de gols bonitos? Ah, com certeza. Um chute de longe, de esquerda, né? Geralmente, eu não costumo pegar tão bem de esquerda, né? Mas é uma perna que eu trabalho muito no dia a dia. Então, realmente entrei nos meus top 5, nos gols mais bonitos da minha carreira. E que nem você, Frisor, tem um gol na final, tem um gol pela Libertadores também que eu fiz de esquerda. O gol de bicicleta no clássico rei, jogando pelo Fortaleza. Tem o meu primeiro gol pelo CSA também, que foi uma pintura, um lance que eu pego de primeira. Então, assim, são belos gols que realmente marcam. Quando a gente parar de jogar, meu filho, minha filha, minha família vai conseguir rever e eu vou poder estar matando a saudade. Gabriel Galindo, do Galáticos Online e do Mosaico Esportivo. Foi a primeira vez que você conseguiu presenciar essa festa que a Tocida do Vitória faz. Como se sentiu desde a entrada no campo ao fim do jogo, vendo isso? E qual a importância para os objetivos do Vitória na Série B? A atmosfera é diferente. Sempre quando a gente entra no estádio cheio, defendendo uma grande equipe, é um combustível a mais. Que nem ontem eu falei no pós-jogo, o torcedor realmente é o nosso 12º jogador, é um combustível para a gente. Eu tenho certeza que a gente conseguindo correr e demonstrar o que a gente fez no jogo de ontem, com certeza a torcida vai nos abraçar ainda mais para que a gente possa, nas 18 rodadas que faltam agora dentro de casa, poder vir firme para poder voltar o Vitória a ser respeitado aqui e a gente poder atropelar todo mundo que vier, claro, com todo o respeito, mas sabendo que a gente tem que ser muito forte aqui dentro. Tássio Caldas, da Rádio Excélsio. Após um golaço de perna esquerda, que não é seu forte, e uma ótima apresentação com a camisa rubro-negra, você me lembrou do Oswaldo dos Tempos Auros, do São Paulo, que fez 161 jogos, marcou 20 gols e deu 15 assistências. Então, quero saber, é esse, Oswaldo, que podemos esperar ver em campo na Série B de 2023 com a camisa do Vitória? Um jogador decisivo? Então, graças a Deus, nas equipes que eu passei, eu consegui fazer história, né? E que nem eu cheguei aqui na minha apresentação, eu vim para fazer história, dar o meu melhor, assim como foi no São Paulo, como foi no Fortaleza, conquistando títulos, conquistando coisas inéditas, vestindo a camisa do Fortaleza. Então, a gente fica feliz por poder estar podendo cada vez mais ajudar o Vitória, esse é o maior intuito, e quem sabe a gente possa conquistar esse acesso, que realmente vai ser muito importante para a história do clube. Certamente, esse resultado dá uma mudada geral no clima, deixa o ambiente muito mais leve, mas em que medida é importante também não entrar num clima de euforia, para manter os pés no chão? É com os pés no chão, a gente sabe que a Série B é uma competição muito difícil, são muitas rodadas jogando fora, tem viagens, então a gente sabe que vai precisar de todo mundo, e é que todo mundo, que nem eu falei ontem, antes do jogo, todo mundo que está no Vitória aqui tem que se sentir importante, porque vai precisar de todo mundo, e felizmente vai ter lesões, vão vir suspensões, então a gente tem que ter cabeça boa, sabendo que foi só um início, foi só uma vitória, tem muita coisa ainda pela frente, mas é importante você começar vencendo, isso mostra que o Vitória realmente é uma equipe de uma camisa pesada, que tem que pensar alto, e tem que pensar jogo a jogo, sabendo que cada jogo é uma decisão, e a gente vai encarar assim na Série B, o professor Léo vem falando sempre isso, cada jogo é uma decisão, vencemos o primeiro título que foi ontem, agora é focar bem, trabalhar bem essa semana, e domingo tem mais outro final aí, que a gente possa conquistar mais uma vitória. Se não me engano, você no jogo contra o Nova Iguaçu, aquela desclassificação da Copa do Brasil, você disse que aquele teria sido o momento mais vergonhoso da sua carreira, aí de lá para cá teve com o Imbavi, como é que você está vendo essa evolução, de eliminação de campeonato braiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e essas 38 dias só treinando, como é que você tem visto de uma certa forma o Vitória, nesse período, até o dia de ontem? Eu lamento, por não ter conseguido chegar tão longe na Copa do Nordeste, é uma competição que eu já venci, sei como é bom vencer essa competição, o Vitória é uma das equipes que mais venceram também essa competição, e se também não conseguir classificar no baiano, também dói muito, porque a equipe como o Vitória tem que estar na final sempre do baiano, seja lá contra o Bahia, seja lá contra quem for, o Vitória tem que estar chegando sempre, e aquela eliminação precoce na Copa do Nordeste também doeu muito, porque a gente sabia do planejamento do clube, envolve muito dinheiro a Copa do Brasil, e graças a Deus o torcedor agora abraçou a gente, está conseguindo dar um retorno muito bom também, que com certeza para o planejamento do clube vai ser importante, e assim, agora é focar, são águas passadas, agora é focar bem essa Série B, que eu tenho certeza que ali ficou para trás, agora são páginas novas que a gente vai escrever, e eu quero escrever coisas boas daqui para frente. Tiago Lemos, do GE, todos os seus gols na temporada, quatro no total, foram marcados desde a chegada do técnico Léo Condé, essa fase goleadora tem uma interferência direta do treinador, o que mudou, o que você tem em meta de gols para a temporada? Eu nunca sou de colocar meta assim, porque eu sempre fui um cara de dar muitas assistências, eu não sou um cara artilheiro, mas que nem eu falo, sempre é bom estar marcando gols, principalmente para a confiança do atleta, é sempre bom estar marcando, mas agradeço a confiança da nova comissão que chegou, O Léo, quando chegou, ele manteve uma base que estava vindo com o João Bussi, e eu fiquei, se eu não me engano, dois, três jogos no banco, mas sempre entrando, e quando entrava, procurava dar o meu melhor, e quando tive a oportunidade de iniciar, dei o meu melhor, e ele acabou me mantendo na equipe, mas assim, o importante é você estar feliz, estar se sentindo importante para o grupo, seja lá saindo do banco, como titular, o importante é estar ajudando o Vitória a conquistar as coisas que, o objetivo do clube. Buma Guedes, da Itapuã FM, e Panorama Rubro Negro, Vitória contra a Pronte Preta, fez uma partida diferente, mas realizada ultimamente, o time fez o primeiro gol, que foi em busca do segundo, do terceiro, do quarto, que não veio, mas pressionou até o fim, dá para manter essa mesma pegada fora de casa, contra o ABC, ou você acha que a estratégia de jogo deve ser diferente? É lógico que jogando em casa, a gente tem que pressionar, tem que buscar o gol, segundo tempo ali, a gente acabou baixando um pouco mais a linha, porque realmente a gente treinou também, na semana, baixando um pouco a linha, para aproveitar os contra-golpes, que na Série B, é o que mais tem, você vai ver a equipe saindo na frente, ecoando, explorando o contra-ataque, e a gente trabalhou muito bem, com o professor Léo, essa semana, essa marcação, e você vê que o gol foi assim, o terceiro gol, no lançamento do Léo, para o Rai Lama, em profundidade, a gente conseguiu, chegar bem rápido ali, e concluir em gol, mas dentro de casa, o objetivo é esse, é pressionar bem, procurar o primeiro, o segundo gol, depois a gente, baixa um pouco a linha, porque a gente também tem uma característica, tem jogadores que conseguem sair rápido, para o ataque, e eu acho que o pensamento é esse, dentro de casa, a gente tem que pressionar, as equipes que vêm, e que nem eu falei, esses dias de preparação, serviu também, para a gente melhorar, a parte física, e com certeza, a gente chegou de tanque cheio, para esse jogo. Na zona mista, você falou que o gol, foi dedicado ao seu filho, seu filho joga futsal, não sei se é isso, prometeu um gol a você, mas acabou não saindo, fala só, lembra para a gente. Foi um dia antes, do meu aniversário, ele chegou para mim, olha pai, amanhã eu vou fazer um gol, para você, vai ser o presente, do seu aniversário, e quando eu cheguei, na escola para pegar ele, e a gente assistiu, o finalzinho do treino, e daí eu vi, que ele estava um pouco triste, e quando ele saiu, ele viu chorando, daí eu vi, que ele não tinha feito o gol, daí eu fui falar, não filho, faz parte, na próxima você faz, e tal, ele não, mas eu devia ter feito o gol, para você, e foi chorando, da escola até em casa, e eu conversando com ele, um menino ainda, nove anos, quer ser jogador, jogador, a gente sabe, a gente sabe que é difícil, mas assim, e ontem eu fiz o gol, até me emocionei um pouco ali, porque eu, pude dedicar para ele, o gol, e ontem a gente até, procurou a entrevista, que, que eu falei, lá no, no pós-jogo, no, no intervalo, e acabei não achando, porque ele queria muito ver, né, então, o gol foi para ele também. Geralmente, quem não tem a facilidade, com o pé, né, de origem, né, o canhoto, ou o destro, a gente geralmente fala assim, poxa, bateu com o pé, para subir no ônibus, e aí, você exatamente, bateu, e muito bem com o pé, que geralmente a gente fala, que é o de subir no ônibus, a perna canhota, queria que você falasse um pouco, dessa, da plástica do gol, a construção da jogada, e essa, essa pintura, né, na primeira rodada do campeonato, brasileiro da série B. Então, foi um cara que eu sempre trabalhei muito, assim, a finalização com a perna esquerda, desde a, desde a base, sempre, sempre trabalhei a perna esquerda, sempre, e assim, se eu não me engano, eu tenho mais gols com a perna esquerda na minha carreira, do que com a direita, e assim, nos treinos eu arrisco muito, arrisco muito, os meninos até brincam, aqui nos treinos de finalização, que, que fala que eu sou canhoto, porque às vezes eu acerto mais com a esquerda, do que com a direita, não sei se é, por ser a perna que não é tão boa, a gente acaba concentrando um pouco mais, né, e com a perna que é boa, a gente vai com tanta confiança, e acaba não acertando, e ontem foi uma jogada que, que começou lá do, do lado esquerdo, o Giovanni Augusto acabou clareando uma jogada, saindo da zona de pressão, invertendo a jogada para o Zeca, o Zeca conseguiu dar o passo para mim, e quando eu vi que estava no mano a mano, o Rodrigo puxou a marcação, eu vi que clareou um espaço ali para o meio do campo, tive a felicidade de dar dois toques na bola, e, rapaz, agora vou ter que arriscar, né, e graças a Deus acertei um belo chute, que com certeza entra aí para os gols da rodada. Entrevista encerrada com o atacante Oswaldo. Valeu, obrigado.